Música Boa tarde, mochileiro! Boa tarde! Estamos no nosso local favorito Nesse final de semana, comemorando a nossa data especial, aniversário de casamento de sete anos Que a Leide está me aturando nessa vida Ela está rindo porque ela sabe que é legal Sete anos e a nossa história Na verdade são dez anos Dez anos E exatamente aqui Esse projeto, o Aysson Mochileiro começou Nessa cidade Sim E nós vamos mostrar Algumas coisas Que você pode vir fazer aqui Que eu tenho certeza Que se você é daqui da região de Maranhoto Ou que você estiver passando por aqui Vai querer fazer também Então, bora lá? Música Visitamos a Torre Weifel Que é um lugar super legal A torre é muito bonita E tem uma iluminação muito bacana à noite O restaurante O restaurante é gostoso Embora pareça ser um pouco desorganizado Tendo poucos garçons E não estava muito cheio No entanto Para compensar A equipe foi sensacional Pedimos uma porção de fritas E também uma porção de frango a passarinho Que estava uma delícia Muito legal mesmo Principalmente se comparado com o valor E com o clima agradável do local O espaço, como eu disse, não estava cheio E estava uma noite super agradável Para se curtir a doce A música ficou por conta da banda Crazy Gold Que estava fazendo o cover E eles mandaram bem O repertório nacional e internacional O lugar é extremamente instagramável Muito bacana Com quadras de beat tênis E excelente espaço para shows à noite E possui uma academia Sendo então Um lugar perfeito Para se conhecer Nas noites aqui de Lagoa Santa A orla é simplesmente linda Um lugar turístico perfeito para tirar fotos Com uma vista deslumbrante da lagoa A paisagem é encantadora E para nossa surpresa Encontramos capivaras Tomando o sol calmamente Como se estivessem em uma praia Todo domingo das 9 às 16 horas Acontece a feirinha de Lagoa Santa Na orla da Lagoa Central Visitar a feira é uma experiência maravilhosa Em todos os sentidos A estrutura da lagoa conta até com bebedouros Para você pegar água para você E para o seu pet O que incentiva a prática de esportes E também o cuidado com os animais de estimação Passeando pelas barracas Encontramos uma variedade de artesanatos Produtos naturais Brinquedos E cerveja artesanal A feirinha de Lagoa Santa É o lugar perfeito Para passear aos domingos Desfrutando de bons produtos E muita diversão Ela está em um local Arborizado Com música ao vivo Que embala o ambiente Música 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 Música